Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Tenho jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Estava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e pula na emoção Mexeu teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê que eu quero só você Eu quero só você Só você Quero só você Só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Agora eu quero e pula na emoção Agora eu quero e pula na emoção 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 Obrigado.